Agora eu vou fazer bem lentinho, que eu acho interessante estudar contando os tempos, tá? É um compasso em 5 por 4, e aí é bem legal pelo deslocamento do groove, né? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5.